Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá no canal da Rafaela Então, já começa dando like e se inscreve no gostei Na verdade, não gostei E aqui embaixo tem o sininho aqui E você pode fazer todos os comentários Você pode colocar qualquer coisa Então, bora pro vídeo A gente voltou E olha, todo mundo tá de coque Só falta ela Cadê a boneca? Só falta ela aqui, ó, gente Olha a bebezinha Ela é uma boneca, gente Mas, gente, eu consegui fazer um coque nessa Eu consegui tirar a Maria Chiquinha dela Porque o cabelo tava muito duro Cadê o cabelo que a gente tirou? Vamos ver se tá aqui Aqui Gente Eita, morreu Ó, gente Esse é o... Deixa eu ver Gente, esse é o cabelo Que quando eu fui coisar A gente... Acho que tem mais cabelo Gente, esse foi o elástico Gente Com a xuxa dela Eu prendi aqui Porque tava com outra xuxa Então, gente A gente vai pausar o vídeo E vai mandar E daqui a pouco a gente volta Tchau Tchau